A cerimônia que deu início ao processo de tombamento do acervo deixado pelo ex-governador Miguel Arraes aconteceu na casa onde morava em Apipuco, zona norte do Recife. Entre os presentes estavam o governador Eduardo Campos, o prefeito Geraldo Júlio e Madalena, viúva de Arraes. Mais de 270 mil itens compõem o acervo. Correspondências, livros, fotografias, filmes, tudo isso conta a história política de Pernambuco e do Brasil. Tem muitos desses documentos que as pessoas que andavam mais próximas dele não conheciam, passaram a conhecer agora de maneira organizada. Foram documentos selecionados, cuidados, alguns tiveram que ser restaurados porque durante muito tempo uma parte dessa documentação que era ainda aqui do Brasil ficou na casa de minha bisavó lá no Crato, no Ceará. Uma outra parte que foi produzida já no exílio, quando ele voltou, ficou na casa de um amigo no interior da França há um tempo. E outros que estavam espalhados e outros que a gente começa a receber. Quando as pessoas têm notícia de que isso aqui está existindo e que está havendo esse esforço de preservação, muitas pessoas se animam a trazer documentos que receberam, que guardavam, para que seja guardado aqui tecnicamente. O processo de tombamento ainda vai passar por uma etapa técnica de análise e catalogação e deve durar alguns meses. Durante esse tempo, o acervo já está protegido pelo Estado e não pode ser vendido. A expectativa da família é de até 2016 abrir para visitantes a casa em que viveu um dos maiores nomes da política pernambucana.